Boa noite, meus queridos. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Bem, quando ele faz isso, o que fala? Ah, não sei o que, vamos pra tal lugar. Tá a câmera do banco do carro, eu sei que ele vai me gravar. Ele só me pega quando eu tô horroroso. Véi, eu preciso de uma curiosidade. Não tenho, velho. Eu preciso de uma curiosidade. Véi, eu preciso falar, é a lei do vídeo. É sério, olha alguma coisa. Véi, você falando sério, olha alguma coisa aí. Eu sei de alguma coisa. Então fale logo. É, eu achei uma curiosidade interessante. Porque meu pai uma vez falou que a Coca-Cola tem três princípios. Eu não sei se isso é verdade. A Coca-Cola que você tome Coca-Cola, fale de Coca-Cola e pense Coca-Cola. E a gente faz isso o tempo todo. É, né, você viu? Sim, então é isso aí, viu? Eu tô aqui no de Barbosa. E feliz Páscoa pra todo mundo. Então, por ser Páscoa, hoje eu vou fazer uma coisa. Só um segredo. Eu vou fazer um negócio aqui pra Michelle, viu? Só que ela não sabe não. Eu disse que é outra coisa. Eu vou fazer pra ela, mas ela tá achando que não é pra ela, viu? Aí eu vou comprar os chocolates e... E vou mostrar pra vocês, viu? Valeu. Já tô em casa. Um, dois, três. Três materiais que eu comprei pra realizar esse vídeo. Já tem uma forminha. E aí eu comprei essa embalagem aqui, tá ligado? Eu vou ser sincero com vocês. Eu nunca fiz isso antes. Que beleza. Não sei por onde começar. Vi uns vídeos na internet e pesquisei umas fotos. O ovo que eu vou fazer recheado é esse aqui, ó. Tá aparecendo aqui ou aqui. Eu não sei ainda. Algum das dois lugares aí. Viu? Sim. Eu comprei. Chocolate. Meio amargo. Leite condensado. E granulado, tá ligado? Primeiro eu vou fazer o brigadeiro. Porque enquanto ele esfria, eu começo a fazer o banho-maria. Porque não dá certo, né? Bota o brigadeiro quente no chocolate frio e vai derreter e não vai prestar. Rapaz, que calor é esse? Bom, o ventilador tá desligado. Eu desliguei pra não fazer barulho. Tô aqui passando calor retado. Então só por isso, deixa o like. Beleza? Compartilha aí. Mostre com os amigos e pá. Valeu. Então pronto. Eu já volto. Quando eu tiver tudo pronto aqui já. Os ingredientes separados. Já feitos. Porque aqui a gente só vai... Porque, meu amigo, a produção é barril, viu? A produção não. Sem condições. Vai trazer, vai entregar pra gente o material e a gente só vai montar aqui. Beleza? Meu Deus, espero que dê certo. Eu não tenho plano B, viu? Não tenho plano B pra essa Páscoa. Hoje é sábado. Amanhã é domingo de Páscoa e eu tô fazendo isso hoje. Não tenho plano B e tem que dar certo. Aqui, ó. Derreti, mano. Derreti, viu? Tá top, viu? Ó. Eu vou colocar aqui na forma. A gente coloca na forma, espalha e bota pra lá. Aí no freezer. Depois a gente traz de novo, coloca aqui mais um pouquinho a segunda camada pra deixar mais grossinho e bota pro freezer de novo. E pra ser isso que eu vou fazer aqui agora, viu? Um cheiro de cacau tão bom, velho. E aí você espalha, ó. Eu tô me sentindo aqueles confeiteiros aí, meu Deus. Nada é agressivo, viu? Não pode aparecer essas paradinhas aqui. Você não pode ver o fundo, tá ligado? Tem que deixar uma camada bem uniforme. Tô todo cake boys aqui, viu? Fazendo esse negócio. Tá top. E demorou um pouco de derretor porque, como é 40% cacau, ele é mais consistente, né? Então eu tava pensando que não ia derreter mais. Só que... É essa quantidade mesmo aqui, tá ligado? É essa consistência. A parte difícil nem chegou ainda. Que é tirar isso aqui, viu? A parte que eu tô rachando que eu vou fazer sabe como. Ó. Ele tá bom quando a gente não consegue ver, ó. Nenhuma parte translúcido, tá vendo? E é assim que ele tá bom. E eu acho que... Eu vou deixar ele assim, ó. Tá ligado? Ixi, peraí. Sim, eu trouxe essa faga pra esse aqui, ó. Dá uma retificadazinha. Tá ligado? Achou? Cadê tu? Eu vou deixar ele assim, ó. Virado pra baixo. Vou colocar no freezer. Vou esperar aí uns dois minutinhos e daqui a pouco eu volto. Já coloquei o chocolate no freezer. Vou deixar ele gelar mais um pouco e endurecer. O brigadeiro já tá pronto. Tô esperando ele esfriar porque eu não vou botar ele quente. Eu vou esperar ele dar aquela consistência mais grossinha. Rapaz. Meu Deus, eu só tenho que dar certo esse negócio aí. Sim. Já tô aqui. Eu vou ficar evitando tocar aqui, ó. Minha mão. Minha mão é quente. Isso aqui tá gelado. Não pode derreter. Eu disse que ia colocar assim. Só que eu ficava olhando, tá ligado? Às vezes estava assim. Às vezes virava pra deixar a boca pra cima. Porque eu percebi que estava derramando aqui. Tá vendo aí? Aí eu ficava. Deixava assim. Deixava assim. Deixava assim. Deixava assim. Desça. Não quero saber. Desça. Aí, ó. Aqui, ó. Um intruso aqui, ó. Desça. Pronto. Muito bem. Assim. Eu vou tentar adivinhar. Onde é que tá fino. E vou acrescentar o resto do chocolate. A gente não desperdiça nada, tá ligado? Tá sobrando, a gente taca de novo. Melhor. A minha ideia é espalhar. Aqui. Por essas partes, tá ligado? Que é onde é que vai ter a força de tração. Pra tirar o... O chocolate da forma. O quê? É, tá bom. Então, eu vou tentar acrescentar nessa parte, mas... Deixa um pouco maior. É massa. Eu vou mexer com chocolate. Já tá droga. Só me lembra aquela novela. É, chocolate com pimenta. Tinha aquela introdução. Com chocolate, não sei o quê. Tinha aquela fábrica. Eita. Porra. Eu era guri. Top, viu? Eu tô achando que eu tô derrendo no chocolate. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Não acredito. Meu Deus, eu tô derretendo o chocolate de baixo. Nossa, que bosta. Eu vou levar pro freezer agora. Ó, já tá aqui. Eu não quero tocar nesse negócio pra não derreter de novo. Viu? O dilema agora é, como tirar esse negócio daqui? Eu soube que era só bater, viu? Será que é assim? Eu vou tentar ir com essa colher aqui, viu? Eita, misericórdia. Como é que eu tirei esse negócio daqui? Eu não faço ideia. E esse negócio já tá derretendo de novo. Ô, meu Deus do céu. Eu tô achando que é isso aí. Ó, já tá aqui, viu? Minha volta aqui me olhando. A forma aqui, ó. O chocolate já saiu da forma. O chocolate já saiu da forma. Eu me sinto foda. E aí, meu querido? Eu vou... Montar uma fábrica? É, tipo isso aí, viu? É, tipo isso aí, viu? Eu vou colocar o brigadeiro agora. Dentro da forma. Só que tá um calor desgraçado aqui dentro. Não tá melhor. E aí, eu tenho que fazer isso aqui rápido. Porque senão eu ia derreter tudo de novo. Que ia derreter uma vez já, viu? Tô. Tô. Agora você tem que ter duas colheres. Hã? Você tem que ter duas colheres. Aí duas aqui. Aí você tira outra, tá jogando. Muito bem. Tu gostou de chocolate branco, é? Sorria, cara. Você está sendo filmado. Ai, meu Deus. Meu Deus. Já está pronto aqui, ó. Eu já estou com ele pronto aqui. O cara é foda, patroa. E aí, para finalizar, a gente faz isso aqui, ó. Está cobrando um lado para ficar top desse jeito. Tem essa balanha aqui. Que eu comprei. Foi top. E aí, ó. Encaixou. Aqui. E aí, agora, ele já está pronto, viu? Para embalar. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal